Oi, meus amores! Tudo bom que gostei? Se você é novo, quem já sabe, já explode esse like gostosinho que aumenta muitos corações roxos. Chuva de coração roxo. Ah, chuva de coração roxo. Agora tudo fazia fim e é coração roxo. Que é. Eu tenho um pobre ninho. Que balaço. Entre um vídeo novo no canal, sejam bem-vindos. Se inscreve no canal aí, deixa o seu like, se você ainda não deixou, tá? É bem importante deixar o like. E segue no Instagram, arroba QueroLine, arroba Gerson Valorio OFT. Acabou de tomar banho, acabou de estar secando. Por isso que tá sempre foado. E é isso aí, cestões, cestões, se você estiver assistindo a cesta, né? Cestou pra você. Hoje a gente vai responder algumas perguntas de vocês, porque... Tem muita gente com dúvida. Sempre quando tem uma reviravolta assim na nossa vida, começam a acontecer coisas e a gente, depois de um tempo, abre uma caixa de perguntas. Então, esse momento não vai ser diferente, a gente botou algumas perguntas, que aí vai ter... A gente botou lá, a gente deixou uma caixa de perguntas lá no Instagram, então é bem importante a gente seguir a gente lá, porque quando você tiver alguma dúvida, é melhor você mandar lá, porque a gente responde melhor. Mas enfim, vamos responder a dúvida de algumas pessoas aqui. Normalmente, eles perguntaram bastante coisa em relação à gravidez e tudo mais. É, a maioria das perguntas vai ser relacionada aí, então já vamos clarecer as dúvidas de vocês. Beleza? Bom, a primeira pergunta que muita gente tem muita dúvida. Peraí, rapidinho, só dá um recado, pode? Pode. Mas antes de você continuar assistindo o vídeo, eu queria deixar um recado pra vocês, tá? Vou deixar um link aqui na descrição, pra vocês entrarem num grupo de espera. Que grupo de espera é esse? Não sei se vocês sabem, mas o nosso curso Jovem Limitado está com as vagas fechadas. Nós vamos reabrir no dia 4 com uma super promoção totalmente exclusiva. Talvez a última promoção do ano. Mas tudo esse método a gente ensina lá no nosso curso, beleza? Usando apenas o seu celular e uma conexão com a internet. Então você pode. A única coisa que você precisa fazer agora é clicar no botão aqui embaixo, entrar no grupo de espera do WhatsApp e aguardar. Não me chama no privado, não precisa me chamar no privado. É só entrar no grupo e aguardar, que ainda hoje ou amanhã a gente vai estar abrindo o grupo pra tirar dúvidas de vocês, mandando um videozinho, tirando várias dúvidas. Enfim, entra e aguarda, beleza? O grupo é totalmente fechado lá, beleza? Agora vamos continuar pro vídeo e é isso aí. Aproveitem. Primeira pergunta, meu amor. Vai entrar no grupo. Primeira pergunta que muita gente está com dúvida. Quem escolheu o nome Maria Liz? Quem escolheu o nome Maria Liz? Vou te ligar pra ouvir brevemente. Eu queria colocar o nome Maria, mas também queria colocar o Liz. Eu queria botar o Liz mesmo que fosse Maria ou Jade. Ia ter o Liz. Uhum. Porém, eu não queria deixar Maria... Na verdade, eu nem pensei em Maria Liz junto. Aí está na casa da minha sogra. E eu falei que queria colocar Maria ou Liz. Aí ela falou assim, por que eu não coloco os dois? Aí o Jefim gostou. Aí eu não gostei de isso, né? É. Eu não gostei, aí o Jefim gostou. Aí eu ficava pesquisando outros nomes na internet, nenhum me agradava. E aí o Jefim falou assim, amor, vai ser Maria Liz. Maria Liz. E aí foi ficando na minha cabeça e hoje em dia acho o nome lindo. Eu botei na mente Pietra também da irmã dela pra ficar falando Maria Liz só pra ela memorizar. É. Mas minha irmã não fala Maria Liz, minha irmã fala Maria Luís. Ela fala Maria Luís, Maria Luís. Próxima pergunta. Daqui é uma pergunta não era baby, mas é de mim. Você vai deixar seu cabelo crescer ou vai continuar cortando? Manda beijo. Beijo Viviane Araújo. E aí, meu amor? Eu vou deixar crescer. Vou ver se eu consegui deixar crescer, mas jamais eu vou deixar crescer. Já fiquem que é meu cabelo grande. Eu queria deixar crescendo, gente. Tamanho é pequeno, o cabelo tem que ser grande. Você vai ser um pai. Ser pai de liberal ou você vai de alguma coisa? Eu acho que tá muito presente da opinião. É, gente. Porque, não, tipo assim, mas na minha concepção... Você vai ser um pai liberal. Não é que eu vou ser um pai liberal. Eu vou mostrar as opções e vou passar pra ela a versão de todos os lados. Ó, se você fizer isso, vai ter talvez essas consequências. Se você fizer isso, vai ter essas consequências. Vou mostrar pra ela a realidade, entendeu? E aí, a decisão que ela quiser tomar, tranquilo, entendeu? Eu não vou dar minha opinião porque pra mim tá muito medo. É, eu também. Mas tipo assim, é uma coisa que eu imagino. Quer dizer que eu vou ser assim, né? Vai ter coisa aqui pra gente pensar lá que 12 anos. É, é. Até a nossa mente talvez vai estar diferente. Sim, a gente não vai ter o mesmo tratamento de hoje em dia. Porque mais pra frente eu vou ter quantos anos? Eu vou ter... daqui 10 anos eu vou ter 29 e a gente vai ter 40 quase. É, porque a idade tipo de ser liberal, tipo assim, é quando ela tiver tipo... Vai entender bastante de como vai estar os dias também, né? No futuro. É, muita coisa, né? Ai, gente, é muito chatoso. Então eu não posso falar pra vocês que eu vou fazer isso. Sendo que no futuro eu não posso arcar com as minhas palavras de hoje. Próxima pergunta. Vai ter o bebê pelo SUS? É. 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 É, o hospital daqui da cidade é muito bom. É, o hospital daqui da cidade é muito bom. Minha mãe já teve, minha irmã já teve, enfim. Minhas amigas que engravidas já teve e não tem nada pra reclamar. Lógico que todo hospital tem suas recorrentes, tem um ponto negativo, mas aqui na minha cidade eu não vejo nada demais pra que eu não seja, não ganhe lá. Eu já fui no hospital, já, também, quando minha irmã ganhou e é um hospital excelente. A gente não tem que reclamar os profissionais também. Muita gente fala bem. Então, não tem pra que eu pagar. Os enjôos terminam com quantos meses de gestação? Muita gente teve essa dúvida. E o meu médico, o meu médico, meu professor, sabe o que ele é? Ele falou que depois dos três meses, a maioria das mamães fica, apenas 5% fica com enjôo até o final da gravidez, depois dos três meses, só 5%. E 95% termina de ter enjôo nos três meses que foi o meu caso. Completei três meses, não sinto mais nenhum enjôo. Então, o meu parou com três meses. Já caiu a ficha que hoje não tem papai? É, de Caroline deve ter caído. Não. Não? Não. Ainda não aquela ficha caraca. Ai, eu não sei. Já fiz já. Ai, a minha fica caindo aos poucos. Todo dia. Todo dia a ficha dele cai um pouquinho. Ah, quando eu olho pra Caroline assim, eu vejo a barriga dela assim, crescendo. Pra mim, eu tô gorda. Ai, tipo assim, eu fico, caraca, mano. Tá crescendo. Eu não consigo ver esse crescimento que as pessoas veem. Eu acho que Caroline só pode se... Só vai me tocar quando eu ganhar. Não, quando eu começar a sentir, né? Quando começar a chutar. Pera aí, gente. A comida. É, pra mim ainda... Tipo assim, eu sei que eu tô grávida, mas tipo assim, que eu vou ser mãe ainda não caiu 100%, sabe? E gente, antes de ir pra próxima pergunta, a gente achou um aplicativo, tipo, ele é pago, pago mensal, porém é muito mais barato do que se paga, tipo, em médicos, entendeu? É um aplicativo que se chama... Não vou falar o nome pra vocês agora. Se vocês se interessarem, vocês falem aqui nos comentários que no próximo vídeo a gente pode trazer o link pra vocês, tá bom? Mas esse aplicativo, você vai passando pro lado, que você vê que tem vários doutores falando sobre... Tem psicóloga, tem obstetra, e vários doutores, tipo, muito renomados. Mais de 25, é, mais de 25 doutores especializados pelo Brasil, né? Mamães grávidas. Mamães. E QueroLine tá seguindo várias dicas aqui, e ela vai seguir depois que a bebê nascer, Então, é muito mais barato do que você pagar o acompanhamento com o médico, entendeu? Sim, é. Entendeu? Tem tudo na aula que eu tô lá antes de sair e tudo mais. Se vocês toparem, bota aqui embaixo que no próximo vídeo a gente traz. É bem legal. Ah, demos uma pausa pra comer, e vamos voltar. Vamos lá, próxima pergunta. QueroLine, você já sente o bebê mexer? Eu recebo muito essa pergunta. E aí, amor? Sente? Sinto. Eu não sinto a Maria chutar. Nunca senti ela chutar. Mas eu sinto a tremidinha. Treme... É, treme às vezes. Aí eu fico chamando o Jeffy, mas eu sei ver e ele não consegue ver. Então... Eu sinto uma tremideirinha. É. Mas não é todo dia. Não, é todo dia assim. Também é toda hora. É porque tá dentro dela. Então ela sente. Eu não consigo. Eu queria... Tá doidinha, gente. Pra que Maria chuta logo. Próxima pergunta. Vocês estão tendo relações sexuais, mesmo com a que era grávida... Gente, eu tô morta não. Fala aí, amor. É, mãe. Eu tô morta não. Tem dias que a gente não tem disposição, mas... Normal, gente. Estou no casamento. Fazem quantas vezes por dia? Fazem quantas vezes por dia? Gente! Se for pra ir no banheiro, eu vou no banheiro mijar seis vezes. Depende do que vocês tenham falado. Próxima pergunta. Quantas semanas de gravidez você está? Eu tô com 15 semanas. 15 semanas é três meses e três semanas. Pra que eu não entenda. É, vai fazer... Eu entro no quarto mês completo agora, segunda-feira. Você tá com quantas? Quinte semanas. Quinte semanas é o quê? Três meses e três semanas. Então você completa quatro agora. Então. Você vai pro quinto. Agora eu vou completar o quarto mês completo. Aí quando for na outra... Não sei se essa semana, na outra. Aí eu entro no quinto mês. Até o final de semana que vem... Até domingo da semana que vem eu tô com quatro meses. Como está a vida de casal agora que é que eu quero não tá grávida? Mudou alguma coisa? Só a chatice mesmo. Não, a chatice que aumentou. Não mudou nada. Aumentou mais. Tô chata pra caralho. E ele faz mais minhas vontades. Ele tá mais carinhoso de... Tipo assim, ele era carinhoso, mas ele não era tanto igual ele tá. Não é todo dia também, tá? Não é todo dia. Tem... É os dias que ele quer. É longe, ué. Com quantas semanas você descobriu o sexo do baby? Então. Tem muita gente pegando essa dúvida, mas pra quem não sabe, eu não descobri pela ultração. A gente fez o exame da sexagem fetal. Eu descobri pela sexagem fetal, pra quem não sabe, é o exame de sangue que tem 99% de erro só, quer dizer. 99% de certeza. É praticamente... Eu fiz com 10 semanas e o exame ficou pronto quando eu tinha 11 semanas. Fiz com 10 e ficou pronto com 11. Não demorou muito tempo não. Mas eu só descobri com 13. Porque como era sua revelação... Verdade. E tinha data marcada, demorou um pouquinho pra mim descobrir. Mas ficou pronto com 11 semanas. Você tem gente ter mais filhos? Sim. Não tão tempo. A gente pretende. Vou esperar a Maria crescer um pouquinho. Qual a diferença de idade? Ah, uns 4, 5 anos. Uns 2, ela falou. Ah, aqui 2 anos. 2 anos. Rada ele. Maria vai estar na energia ainda. Você já tem planejamento de como vai ser o quartinho da Maria e como vai ser a decoração? Hum... Então, ainda não temos. Não temos ideia nenhuma. Mas essa semana, semana que vem, a gente vai ter reunião com dois arquitetos. Então, a gente vai esquematizar algumas coisas. É, mas a gente não tem ideia de decoração, de cor, nem nada. É, só... Eu e o Jeffinho só vai deixar específico aqui pra vocês que a gente não vai ter quarto colorido. É, a gente gosta de tudo mais clean. A gente gosta de coisas clean. Se for pra pintar uma parede, vai pintar uma parede só. E não vai fazer uma parede colorido. Eu não vou falar aqui muito, né? É. Porque talvez o arquiteto apresenta uma coisa que a gente goste e seja... É, mas nos meus planos não é um quarto colorido. Próxima pergunta. Quando a Maria Liz nasce... Isso é uma coisa que a gente nunca falou aqui, né? Você falou não? Acho que não. A Maria Liz? A gente vai ter certeza só mês que vem, o dia exato. Mas, pelas nossas contas que a gente tá fazendo, né? Ela deve ter uma menstruação. Tá pra nascer até que dia? Tá vendo que ele é um pai irresponsável. A minha DPP tá marcada... Tá prevista pro dia 18 de outubro. Ela vai nascer em outubro. Porém, dia 18 não é um dia exato porque... A gente tá achando que a contagem da minha gravidez tá errada por conta da... Da neném tá maior do que o esperado. Mas, enfim, a gente só vai saber mesmo no próximo pré-natal. Mas tá prevista... Data do parto prevista. Que isso, tá sabendo, hein? Sua mãe, né, meu filho? Que licença. Tá vendo que a mãe é totalmente diferente do seu pai, né? Porque o pai não sabe de nada. Ui! Nossa Senhora! Então, tá prevista dia 18 de outubro. Mas não acertei. Quem vai ser a madrinha do baby? A gente não sabe ainda se a gente vai colocar madrinha. Se a gente colocar a madrinha mesmo. Mas já tem uma em mente. Mas a gente não vai falar. Segredo. Segredo, por enquanto. Mas a gente tá pensando se a gente vai colocar ou não. Porque vai ter um filminho de um, um filminho de outro... Enfim, a gente tá planejando ver se vale a pena ou não. Próxima pergunta e a última pra encerrar é... Vocês estão gostando de ser papais de primeira viagem? Nossa, demais, gente. Eu gosto demais. É uma experiência bem louca, eu gosto de dizer. Nossa, muito bom. A experiência é muito maluca. Acho que a experiência é mais maluca que eu já tive na minha vida. É, eu só vou ter mesmo a sensação, assim, quando... Tá vendo? Quando eu... Nossa, quando no nascimento, gente, eu vou ter mais a sensação, assim, mas... Eu tô gostando. Tô gostando, gente. É quem tá amando. De planejar... Tem dias que eu gosto, tem dias que eu não gosto. Porque qual é a parte negativa? É que tem dias que eu não sou ninguém. Eu fico deitada naquela cama ali. Eu durmo, eu tô... No caso não de ser mãe. Não, é. É os sintomas. Sintomas. É a parte ruim da gravidez. É os sintomas. Querendo, eu não tô mais com enjoo, mas tem dias que eu tô com muito, muito sono. Eu quero dormir o dia todo. Ultimamente tô começando a sentir bastante dor nas costas. Então, eu fico indisposta pra fazer as coisas, sabe? Meu humor muda muito rápido. Tem dias que eu não quero nem olhar na cara de Jeff. Então, tem a parte boa, maravilhosa, da gravidez, mas também tem a parte ruim. Então, eu tô no meu termo. Tô na parte boa, mas também tô vivendo as partes ruins. Assim, a parte melhor vai ser quando eu começar a comer cheio e tudo mais. Eu vou ter alguém que não vai me deixar mais quieta. É, exatamente. E comenta aí quais os sintomas você já teve na sua gravidez. Tá vendo? Vendo tem qual. Mas comenta aí os sintomas que você já teve na sua gravidez. Ou que você viu sua mãe passar na gravidez. Ou sua irmã, seu tio, sua tia. Seu tio? Sua tia. Quais os sintomas você já teve? Eu já ouviu falar. Beleza? Eu quero muito ler de vocês. Eu disse que era lá. É muito chatice. Dou a nossa costa e, tipo, eu estou com muito fronho. Até agora ela não teve, tipo, tanto enjoo, não. Enjoo, não. Tive muito enjoo, mas pelo início da vegetação. Enjoo, não. Desejo. Não. Tchau de comer o frango tropado mesmo. Não era desejo, porque eu não vomitei. Tem que vomitar? O povo fala que quando é desejo, você vomita. Quando é vontade, não vomita. Mas será que é sempre? Deve ter um desejo, não sei. Enfim. É algo que eu falo, não sei. Comenta aí, gente. Tá com nenhuma ideia. Mas é isso, gente. Vamos finalizar o vídeo aqui pra vocês. Tô com muita dor na corte. Ai, tô começando a ir pra cama já. Tá friozinho aqui na cidade. Ai. Tô até de pijama, porque tá um ventinho tão gostoso, friozinho. Cara de bairro é coberto, prendendo nada, vendo filme. Mas é isso. Um beijo, gente. Segue a gente no nosso Instagram, que tá passando aqui na tela. É muito importante vocês seguirem lá, porque lá vocês acompanham tudo em 24 horas, nossa rotina diária, entendeu? E deixa o seu like e comenta muito o coração de roxo, comenta o que você quiser. Passa na descrição, olha os links, entra no grupo de espera pra você não perder essa mega promoção do dia 4. E comenta aqui também se você quer saber mais sobre esse aplicativo que eu quero lá estar tendo um acompanhamento dos médicos, tá? É um aplicativo onde tem tudo lá, beleza? Em questão de gravidez, mamãe de primeira viagem, enfim. Beleza? Gente. Um beijo, amo vocês. Não deixem de se inscrever nesse canal. Confere, confere. Vai aí. Inscreve aí, que você ainda não deixou o like no link do vídeo. Deixa agora. Confere. Olha direitinho se tá inscrito lá, inscrito. Se você tá inscrito, ativa as notificações pra você ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Tá bom. E fique atento sempre. Se você tá inscrito, indica já pra um amigo do nosso canal. Tamo junto? Um beijo. Tentei. Poupou. Fui. Ó, uma, dois milhões, hein? Vamos lá. Chega, pega.